Se adianta, nego, nem tudo Deixamego, chumbrego, não dá pra remar contra a maré Saiba desatar no desfego, tente se livrar desse amigo Pode até se esbaldar, não vai quem quer Reze, acenda uma vela e peça sossego É bom segurar seu emprego, não queira aparentar o que você não é Sinta bem quem supera os seus medos Ver, ouvir e calar é o segredo Você tem que saber o que você quer Todo truque da vida é um molejo Relaxa e viva, meu nego Leve a vida que você quer A, E, E, O, O, vai de Jucaju A, E, E, O, O, vai de Jucaju La, 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 la Você sabe que é maré, não tem bola pro azar Assina o atestado quem quer, eu vou reverenciar Porque não falta é mulher, bote fé que vai sobrar Às vezes não é a que se quer, de tempo ao tempo é virar se revelar A-E-I-O-U-V-A-T-JU-K-A-JU A-E-I-O-U-V-A-T-JU-K-A-JU Ela se viva meu nego, leve a vida que você quer Ela se viva meu nego, leve a vida que você quer Ela se viva meu nego, leve a vida que você quer Ai,mano, leve a vida que você quer Se adianta, nego, nem tudo é chamego ou chumbrego Não dá pra remar contra a maré Saiba desatar, não desfrego Tente se livrar desse apego Pode até se esbaldar, não vai quem quer Reze, acenda uma vela e peça sossego É bom segurar seu emprego Não queira aparentar o que você não é Se dá bem quem supera os seus medos Ver, ouvir e calar é o segredo Você tem que saber o que você quer Todo truque da vida é um molejo Relaxa e viva, meu nego, leve a vida que você quer E aí 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 Relaxa e viva, meu nego Leve a vida que você quer Relaxa e viva, meu nego Leve a vida que você quer Relaxa e viva, meu nego Leve a vida que você quer Relaxa e viva, meu nego Leve a vida que você quer Relaxa e viva, meu nego